Música Salitang Itay nang buwanan Ang buwanan Ang parangin walaman Maglalapay ako sa taisalanan Salamat ang panggirin E na hora de... Sa luz não há nada de mim. E mesmo a hora de... Se lembrar de a sua luz... Mas não se lembrar de mim. Mas não se lembrar de mim. Mas não se lembrar de mim. Se não for o meu pai Ouça é o malo Sua malha Sua amor Para o seu pai Para o meu pai Por um Digo, sugou Que ela Digo, sugou Amém. 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 Amém.